Beleza, pessoal? Estamos aqui na Horta da Laje. Isso aqui é uma caixa d'água. Veja o que acontece se você colocar bastante folhagem, veja, bastante folhagem na terra, veja. Você colocando bastante folhagem na terra, o que acontece? Veja, o que aconteceu com o pé de tomate? Veja, é esse mesmo. As suas plantações vão crescer e ficar fortes. Veja, tomates bonitos, verdinho, crescendo bastante. Veja, aqui, ó. Produzendo bastante. Isso que acontece quando você coloca bastante folhagem na Horta. Aqui temos também, veja, ó. Bastante folhagem aqui no pé do mamão. Bastante folhagem mesmo. Veja como ele cresceu forte e bonito, esse pé de mamão. Olha como está bonito. Paulo e Grosso. Desse lado de cá temos uma experiência no balde. Colocamos bastante folhagem no balde. Bastante folhagem. Olha como as plantas estão crescendo fortes e bonitas. Aqui também. Olha essa outra abóbora aqui que está bonita. Olha que abóbora bonita. Veja ali, ó. Bastante folhagem no pé dela também. Valeu demais, pessoal. Bom dia. E aí